Vídeo novo se iniciando, Togoro na área, tamo aqui no Andinho, o mecânico nosso é que mexe de moto, faz... O cara é pica nas motos, pega a visão da XJ totalmente original e antes da transformação Esse é o vídeo antes da transformação, ela tá totalmente original, vamos ver se vocês gostam da transformação Que ela será feita daqui a pouco, logo menos, né? Ela tá original, ainda tá com a rabeta desse jeito, o farolzão desse jeito dela, né? Ainda tá com esse retrovisor grande, ainda tá com o guidom, ainda tá com a seta desse tamanho Tá sem a luz, a luz que tá aqui não é uma super branca, então acompanha a evolução dela, Felice Acompanha aí, vê o que vocês acham, né? O XJão da quebrada, Fideliza no like Tem XJ, tem o sonho de ter XJ, Fideliza aí, fellas A bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto o multidão Revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável, custo aqui de bruxo Quem não botou fé hoje paga pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo É por isso que para todos os rolê Vários olhares na minha direção Hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração Isso é resultado Como tá ficando aí a atualização da moto, galera? Não sei se vocês repararam, não É, manete Falta só retrovisor Aqui o novo Vai ficar esse buraquinho aqui, né, pai? Vai Mas não, isso daí eu vou fazer outro esquema Vou pôr um pezinho, vou cortar esse pedaço aí É isso aí Coloquei uns pisquinhas Uns pisca, pai, é diferentão, hein? É, embutido, né? Ah, já dá outra cara pra ela, né? Andinho, galera, a transformação da moto Demorou quanto? Dois dias, três dias, pai? Dois dias, né? Dois dias, porque ficou mais aí Ele tinha outras motos pra fazer Tá com a Sred essa aqui? Não, Sred, Sred 1000 Sred 1000 Andinho das motos Cada dia que eu venho aqui é uma moto diferente Mas o que a galera quer ver É como é que ficou A XJ, né, pai? Quanto acessório foi aí, você acha? Gastou aí mais ou menos 1,700 de acessório aí Caraca, por que tão caro, pai? Ah, é tudo de qualidade boa, né? Caraca, essa Procton é caro? É caro Proctonzão aí, pra ver o que eu tava vendo Olha como ela ficou, galera Tá brilhando que você deu um talento nela aí? Tá, deu um talentinho pra deixar zero Olha o XJ, o XJ tá no seguro Pintou aqui de preto Vou ver o que eu lembro Pintou de preto Aqui não pintou não, né? Não Não, você já tava Pintou as pedaleiras Pintou as pedaleiras aqui, olha lá De preto Colocou a placa Colocou aqui a seta Eliminador de seta Eliminador de placa Placa vai e volta Beleza, galera XJ Colocou O Guidão Guidão Manopla Retrovisor Manete Pronto Arrumou Falta só os pezinhos Os pezinhos não chegou Coloquei esse daqui provisório Só pra não ficar sem Mas amanhã eu já pego já E Arrumou a marcha, que é que tava ruim? Arrumou Arrumou a marcha Tava muito alto o pedal E o XJ, como é que tá? Dá pra ligar aí, pra não ver? Dá, pode ligar Tá no ledzinho, ó Tá no ledzinho, tem uma bolha aqui, ó Agora o resultado, galera O que vocês acham? É o black Caraca, só Alguém super branca, tá? Ó o pedaço Chama Chama Como é que você fez a solução? Vou mostrar o antes e depois aí O que vocês acham? Fideliza no like aí, galera Você tá afim de deixar o XJ O jeito do Toguro? Cola aí no andinho Zona Leste Vou deixar o endereço do WhatsApp dele aí Tem um colante Acabou os colantes? Acabou Mãe eu trago mais aí Mãe eu trago mais Só brota Será que nós troca o escapamento, galera? O que vocês acham? O barulho dela tá animal Você é a favor de trocar o escapamento Ou deixar assim? Colocar um barulhento, né? Deixa nos comentários aí, galera Sei lá, mil comentários Nós troca o barulho dela Nós troca o escapamento Essa semana aí Já vou lá no Ruidão Escapamento E nós faz o escapamento Pra ver o barulho dela Félix Merece uma cor também? Merece Cara, uma moto nem é minha, porra Do barulho eu ganho Tá, mas você vai ganhar, né? Vamos ver A derrota tá lá Fazendo coisa alguma Vamos ver A derrota vai ser derrotada Olha isso aí, rapaziada Andinho chegou junto aí Nos acessórios Você tá precisando de acessórios, rapaziada? Coloca o andinho aí Chantão Quebrada Super branca, rapaz Chamou, hein, fellas Chamou, hein? É normal isso É vapor do combustível, né? Tá Olha isso, rapaziada Vamos ver Olha lá A setinha Dá o seta ali, pai É de junto Ah, até velho Certo da esquerda Certo da direita E o XJ tão comendo solto, fellas Fideliza, mano Tamo junto Dropou aqui também, né, ó 1.700 reais em equipamento aí do Andinho Mas for vender, pai Nós traz de volta aí Você dá Faz aquele esquema lá E passa pra alguém Próprio Olha Chama Tchau 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 Tchau